Faz outro vídeo, cara. Galera, segunda parte. Galera, então estou chegando ao final, velho, eu vou parar, né? E assim, ó. Isso aqui tá fraquinho. É, tem ali. Bom, galera, eu vou ter trazado o meu controle. Mas, galera, então, o primeiro lugar é esse. Tem esse todo. Quantas bombinhas aqui? Tá ali no fundo. Se inscreva no meu canal. Lembra que estou retribuindo o canal dele, está na descrição. O dela também. Ela for a fazer 20, mas sei lá. Vamos lá naquela porta. Então, gente, ó. Vamos apertar a linha. Cadê o outro? Tá lá embaixo. É o nenê, mas gostoso. É o nenê, mas gostoso. É gostoso? Continuando. É isso. Nossa, tem gente no celular. Ai, que... Ai, que nóis! Cadê o que quiser ser muito melhor, galera? Ok, um abração. Olha lá, olha lá primeiro. Olha que louco, velho. A gente é feliz, mano. Ô, meu Chester, ó. Olha, que ninguém nas usa ali. Bom, galera, então, o vídeo é esse. Um abraço. E feliz ano novo, galera. Tchau! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Aquele sapo que tinha... Vem, calma aí! Vem, escondido que eu ganhou! GOOOOOO! O cumbi meia! Gajo morrendo, canceiro! Olha que legal! Aaaaaah! Uhuuu! Galera, vamos dar um corte! Só sai, segura! Voltando, voltando! Voltando, galera! Só com uma bombinha, mostra ali, mostra ali! Não, mostra aqui, mostra aqui! Tá cá, véi! Uhuuu! Que louco! Aparece... Galera! Tá aparecendo o canal... A Sofia do Sofia Brito! Ela tem 14 inscritos! Se inscreve no canal dela, por favor, galera! Jonathan012 cumprimentando a mãe e a avó! Ali minha mãe de amarelo! O pai do Jonathan! Essa novidade vai ter receitas no nosso canal! No nosso ou no seu? É, no meu! Vai ter receitas o quê? Receitas de várias coisas doces e salgados! E práticos! Ah, já deu! Isso! Pra você, que é criança ou adulto, pra você fazer sozinho, fazer uma diferença pra alguém! Uhuuu! Uhuuu! Vamos começar a estourar! Já tá lá! Já tá lá! Já tá lá! Sei lá! Do gato! 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 Galera, peraí! Alguém fácil! Você vai jogar ele... Isso daqui você КтоB! Você vai difícil! Vig Pasuckle! Tá gravando! Vai! Vai, vai! Aí galera, meu pai vai estourar! Ô escubi! Olha meu pai na paredes! Sai! credential! idenciarrelha, predt Deathm woman Sai galera! Sai! É! É! Boa coisa! Olha ali! Sai daí! Calma, calma, vai, vai, vai Sai daí, sai daí Vem, vem, vem Vem, vem Segura só na câmera Olha, olha pra câmera Nossa O que que é isso? É buscar pé Ai, vai Meu pé Olha ela Oxe, tem juízo? Não, não Agora é bom, mas eu vi Ela assusta Caraca Vem pra cá Essa é aquela belinha, lembra que você soltou? Solta a belinha, solta a belinha Vai lá, vai lá, vai lá soltar Vai lá soltar Vai lá de outra, soltar a belinha Olha o cubinho Olha o cubinho Olha o cubinho Assustou, bebê Olha o cubinho 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 Tá gravando? Tá Soltou a bomba aí? Não Vem, vem, Jonathan Vem, vem, vem Vem, vem Vai, vai pra trás Foi o cubinho Foi o cubinho Foi o cubinho Olha o cubinho Olha o cubinho Vem, vem, Jonathan Vem, vem, cara Jonathan Olha aí Olha aí Ela vai longe não Essa é fraquinha Cadê as bombinhas? Cadê as bombinhas? Vai, bombinha Vai, bombinha Olha a belinha Aquele cubinho descartado Caiu lá embaixo Ah, é toda essa caixinha aí Não tem nada Olha isso Ó, essa daqui não faz nada Cadê, pai? A caixa aqui já bombinha caiu lá embaixo Pega Calma aí, peraí Calma aí, peraí Calma, peraí Calma, joga aqui Calma, eu tô ficando a caixa Calma aí, peraí Calma, você tá de Mauro na caixa Calma aí, peraí Peraí, peraí Vai, vai, vai Fala pro Jonathan o que que ele quer O que que ele quer Vai lá Não, acho que não vai soltar não, né? Galera Vai, vai soltar Vai, vai soltar Vem cá, cuca aí berries Volta Volta Vai lá, você não faz mal Não Vai, prende ele aí Calma aí, calma aí o prender ele né Jonathan vai ver vem ver Jonathan ai 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 pegou as bombinhas caiu em baixo a caixa mostrou um gatinho depois isso daqui galera vamos lá no corte para jogar as bombinhas melhoras eita é que acho que acendeu só uma olha lá ai 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 voltou oi vamos vamos jogar vamos jogar manda uma ai pega pega vocês pega o saquinho pega o saquinho quer vai estourar uma mano quer estourar uma ai 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 olha ai galera para 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 Para, ele vai soltar o maior, para, economiza Calma, toma salão na frente Abelhinha, abelhinha Vai, sobrou essa caixa Essa caixa sem nada Pode tacar? Pode tacar? Sai daí, sai daí Galera, ó Querem mais? Tem mais? Tem mais, ó Tem mais? Tem mais, vai Vou ver, tá gravando Quase Vem, volta aí pra Luz Santos, ó Quase Xixi de medo Se machucar Passou muito certo Tá louco Me sorou Daí, 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 daí Não dá, deixa eu descer, ó Deixa eu descer, ó Deixa eu descer, essa bombinha Ixi, essa daqui, essa daqui Segura aí, meu, isso aqui A gente vai descer Peraí, peraí, peraí Ó o Cubi, ó o Cubi, ó o Cubi Cubi, sai daí, sai daí Sai daí Cubi, vai lá, véi É, que cheiro de fumaça Que cheiro de fumaça Aê, que cheiro de fumaça Que cheiro Que cheiro Isso aqui ficou pra mim, é a última É um, é dois É um, é dois, é treze Acabou Acabou, galera A outra aqui Aí a outra Pra completar a segunda parte Tira, tira, tira Agora as quatro Ali, ali, grava ali, grava ali, ó O copinho de plástico, tá aqui Pra explodir igual um foguete, ô Jonas O copinho, aquele que descartar de plástico Aí eu acendo e coloco o copinho assim pra ele ir pra cima Pega lá Agora, voltou Voltou Agora você vai fazer uma experiência Vai colocar a abelhinha dentro do copinho Ele vai voar Vamos ver se dá certo Vai, 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 vai Calma, calma Tá, tá filmando Calma Vai pra trás Vai pra trás Vai pra trás Mas eu tô olhando a câmera Cheiro de fumaça Nossa Nossa, galera Olha isso, velho Quatro Calma, galera Arruma aí a câmera Mas ele tá arrumada Na posição certa Ô caramba Vai